Pane e Arte, essa loja é uma paixão, gente. Dificilmente você vai entrar aqui e não comprar, dificilmente você vai conhecer essa loja e não voltar. Porque, olha, o Henrique fez uma linha muito bonita, chiquésima, só que com preço acessível, porque roupa chique tem no monte de lugar. Né, Henrique? Com certeza. Só que você chega... Ai, não dá pra comprar. O preço é absurdo. Olha que coisa bárbara, gente. Esse casaco, ele fez a linha toda com um gabardine de lã, e tem um tecido encorpado, bonito. Olha que acabamento, você acredita que esse aqui custa 44 reais? É de não acreditar. Eu sinto forrado, esposo, de verdade. Gente, que bárbara das cores que tem, 44 reais. Olha essa crua. Dá pra deixar aqui? E esse verde que tá usando? E o preto que é básico? Não, nem pensa. Não dá pra deixar. Agora a calça, você faz um terninho lindo. 26 reais, olha, ficou exato. Essa nervurinha aqui, que é uma roupa que você vai ficar muito bem vestida. 26 reais. Agora fala, olha que lindo isso. Gente, tudo à vista? Tudo à vista, Henrique? Não, três vezes. O quê? Esse preço em três vezes? Três vezes. Meu Deus do céu, olha o coletão. Você pode também fazer um composê muito legal. Esse sai 31 reais, tudo nas mesmas cores. Quer uma calça mais moderninha, sem o cos, sem a nervurinha, né? Bem básica. 23 reais, gente. 23. Olha que graça essa cor. Maravilhosa. Essas saias aqui, agora já é outro tecido, é uma saia. É outro tecido, é uma promoção feita com duas cores, o marrom e o preto cores da moda, um tecido fantástico, a saia transpassada. Olha, transpassada, vai tecido aqui que não acaba mais, gente. Pode usar com ou sem a faixa, né? Tá. Vou botar aqui. Quanto que sai? Cadê o preço? Você perdeu o preço. 23 reais. 23 reais. O que que é isso? Aí você leva, olha, o blazerzinho, gente. Doutorado. Que belezinha. Tem botões de tartaruga na frente, detalhe atrás. 36 reais? Isso. Em três vezes, eu levaria uma festa de cada um. Aliás, já, já vou para o provador. Promoção até sábado, ao final do estoque. Abre de segunda a sábado, às 9h30, 19h. Aceita todos os cartões de crédito. Avenida Guilherme Jorge, 401, na Vila Carrão. Estacionamento com manobristas, fazemos pequenos ajustes e estamos esperando. 2, 9, 6, 3, 8, 2, 2, Pony Arte. Vamos lá, Henrique. Vamos lá. Ah, vou levar tudo.